Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aí uma dica dos usuários do Playstation 4 E hoje eu vou ensinar a você como usar o seu celular como uma segunda tela aqui para o seu Playstation 4 Pra você poder digitar, usar ele como teclado e usar como várias outras coisas aí pra você poder usar no seu Playstation 4, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu celular aí, o seu smartphone e baixar este aplicativo que tá aparecendo aí na tela Chama Playstation 4 Second Screen, tá? É o segunda tela e tal Mas procura como Second Screen que eu acho que tá em inglês na App Store aí, né? Ou no iOS Procura aí no seu celular esse aplicativo, eu vou deixar escrito certinho, assim que você escreve aí pra pesquisar, ó PS4 Second Screen, tá? Segunda tela Beleza, procurou? Vai lá, baixa ele, abre o aplicativo, ele vai pedir pra você fazer o login na sua conta aí da PSN Pode fazer o login tranquilo porque esse é um aplicativo oficial da Sony, então não tem perigo nenhum Então faz o login aí com a sua conta, como a gente sempre tem que fazer E daí você vai vir aqui no seu Playstation 4, deixa o teu aplicativo baixado aí, beleza? Vem aqui no Playstation 4, liga ele, vamos lá na aba que a gente sempre vem aqui que é configurações, vocês já sabem Entrou aqui, você vai descendo aqui nesses itens aqui e você vai achar aqui, ó Configurações de conexão do app para dispositivos móveis Clicou aqui e vai ter essa telinha aqui chamada adicionar dispositivo, tá? O que você faz aí nesse caso agora é que você vai no seu celular e você abre aí o aplicativo que você acabou de baixar E você espera um pouquinho, espera ele carregar, faz o seguinte aí E beleza, agora o que você precisa fazer é clicar ali, ó, adicionar dispositivo Quando você clicar aqui, PAM! Vai aparecer um número aí na tela, o meu número tá borrado pra vocês Mas vai aparecer um número aí na tela e você vai ter que colocar esse número aí no seu Playstation 4, tá pessoal? É só você conectar aí, ele vai aparecer pra você uma opção lá no aplicativo Você vai clicando, é bem fácil de achar, tá? E você vai achar o seu Playstation 4, né? Que eles vão estar conectados pro Bluetooth, se eu não me engano E daí você digita o código que vai aparecendo aí, tá? É bem simples essa parte Digito o código, bonitinho, estou digitando aqui por isso que está demorando um pouquinho, por isso que estou enrolando Digito o código, beleza, pode ver, eu digitei o código e pá! Já foi automático, tá? Eu já fiz aqui no meu celular, estou conectado aqui no meu Playstation 4 E agora eu posso utilizar o meu celular para controlar o que acontece aqui nessa tela Você tá vendo? Olha aí, eu tô controlando, ó Eu tô apertando aqui uns botões que tem que deslizar o dedo, ó Tá vendo? Eu tô deslizando o dedo na tela do meu celular E eu estou controlando aqui essa cosita É muito maravilhoso Eu só não sei como é que faz pra usar o... Ah, achei o Beck, eu sou burro também Tá escrito na tela Olha aí, eu posso controlar aqui pelo meu celular tudo que eu faço É meio bobo, com certeza é meio bobo isso aqui Mais uma coisa que é legal que eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu tentar chegar ali na aba de amigos Vamos ali, não, vamos na aba de mensagens Deixa eu ir, é, eu tô um pouco ruim Vamos, vamos, é, vamos ali na aba de mensagens Aqui, eu fui pelo controle porque eu tô meio bosta Legal, achei de gente me xingando aqui É uma delícia jogar PES Então a galera só te xinga, é uma delícia Eu vou tentar mandar uma mensagem aqui pro meu amigo Puxazam Games aqui, ó amigo meu Deixa eu entrar aqui E agora eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele Através do meu celular aqui Olha só, que legal Tá vendo, ó? Eu entrei aí pra inserir a mensagem E eu digito aqui, ó Ó, eu tô digitando no meu celular Tudo muito rápido E ele está indo maravilhosamente bem, tá? Essa é a função mais legal, na minha opinião, tá? É a função aí de você realmente digitar texto Porque digitar nesse... Deixa eu até mudar aqui de... É, deixa eu sair aqui dessa tela No controle Digitar aqui, ficar clicando pro lado na setinha É uma grande porcaria Vocês sabem disso, né? Todo mundo que tem o Playstation 4 Tá ligado aí nessa coisa Mas quando você passa aqui realmente pro próprio texto aqui do celular Fica bem mais fácil pra você digitar Pra você mandar uma mensagem pra galera Aqui diretamente do seu celular É... E para o Playstation, né, cara? Então, essa é a melhor funcionalidade Não tem muito mais coisa Eu vou ser sincero, tá? É... Tenha esse negócio de segunda tela Quando você for fazer live stream Dá pra você ver as mensagens pelo seu celular Isso é legal também, né? Pra dar um pouco mais de tela Mas não tem muito mais o que fazer É mais ou menos um bagulho mais de... É... Como é que eu diria? Mais um negócio pra você se divertir, tá? É... Do que realmente algo pra você falar Ah, meu Deus, mudou a minha vida Não é algo mais pra você se divertir E poder controlar aí pelo celular e tal É mais uma... Uma nova... É... Sei lá, uma coisa meio boba Mas que funciona E... E tem alguns usos bem legais, né? Como eu falei, esse uso do teclado é legal E esse negócio também de... Quando você estiver fazendo live stream direto Do Playstation 4 Todas as mensagens aparecem aí É... Direto no seu celular Então é melhor pra você ficar dando um check ali, né? Ficar olhando Ah, o que a galera tá me mandando e tal E você também pode desligar o Playstation 4 Pelo seu celular, né? Tem... É besteirinha É besteirinha Mas é legal Principalmente pra você digitar E mandar mensagem pras outras pessoas Beleza? Então tá aí Essa era a dica bem simples Bem rápida Aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês usam Esse aplicativo aqui do Playstation É... Pra fazer esse tipo de coisa Se eles usam pra alguma coisa a mais Que eu acabei não citando aqui no vídeo É... Deixa aí nos comentários o que a gente quer saber Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente Aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais E te acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal da Join Video Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation